Acabei de falar da janela, vamos pra janela Então atola lá, Benet Torres O bicho tá pegando o Alex Benet, atola lá Janela de Sucessos O bicho tá pegando e não tem pra onde correr A corda tá apertando e o norcega vai valer O povo tá sofrendo, o povo tá com fome Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come O vírus ainda mata, a malda que destrói Na desonestidade o nosso povo corrói O certo tá errado, o errado tá certo E no jogo do rato, vem se sento mais esperto Tá tudo muito caro, acabou o barato O povo tá cansado de alimentar os ratos Encher barriga dos ratos Encher barriga dos ratos Encher barriga dos ratos Encher barriga dos ratos O bicho tá pegando o bicho A corda tá fumando aqui O fumo tá entrando, ui Vamos parar por aí O bicho tá pegando, viu A cobra tá fumando aqui O fumo tá entrando, ui Vamos parar por aí O bicho tá entrando, ui O bicho tá entrando, ui O vírus ainda mata, a malda que destrói Na desonestidade o nosso povo corrói O certo tá errado, o certo tá certo Vamos parar por aí O bicho tá pegando, ui O bicho tá pegando, ui O bicho tá pegando, ui Beleza, beleza, beleza O bicho tá pegando, ui